Por encomenda da FDR, da Fundação para o Desenvolvimento e Educação de São Paulo, ele está disponível na internet desde o final do mês de março, foi lançado no Congresso Estadual dos Municípios, que aconteceu em Campos do Jordão esse ano, e a gente está planejando, na verdade estamos trabalhando nesse momento, na atualização de alguns dos dados, alteração de algumas pequenas funcionalidades no sistema, mas ele já está disponível, não pode ser usado para todo mundo, a gente vai divulgar aqui um pouco como é que ele funciona. Servir aos gestores das políticas públicas de educação, no planejamento das ações, especialmente das ações dos municípios, para o desenvolvimento da educação. Alguns dos recortes que a gente vai ver aqui, demonstram a evolução de alguns indicadores de educação, organizados pelos níveis de ensino, creche, pré-escola, assim como e tal, e por aí vai. E uma coisa que ele traz também, que a gente vai destacar, é a possibilidade de olhar esses indicadores educacionais, juntamente com os indicadores socioeconômicos, que são a especialidade da Fundação CERN. O Sim Educação tem cerca de 380, um pouco menos de 400 indicadores, que estão organizados em dois grandes conjuntos, como eu disse, o contexto socioeconômico, que traz dados de população, condições de vida, economia, saúde, e de educação, educação básica, também organizados nos níveis de ensino. A funcionalidade de mapas, óbvio, é a gente ter uma visão de todo o conjunto do Estado, como é que está a distribuição de alguns dos fenômenos. Uma coisa que o sistema é aumentar a série histórica para trás, a gente deve apresentar os dados a partir de 2007, em 2007 porque foi o ano em que o censo escolar passou a ser divulgado de uma forma diferente, a partir dos microdados e tal, que permite o cálculo de todos esses indicadores. Nesses mapas, passando o mouse em cima dos mapas, você vai encontrando os municípios, e aí vai aparecendo aqui o nome do município, o indicador em questão e o número. Claro, essa é uma visão, só para a gente ter uma visão geral do fenômeno, com essa perspectiva de enxergar as regiões onde se concentram os piores ou os melhores índices daquele indicador que você está vendo. As escalas aqui, elas são mantidas fixas, à medida que você passa de um ano para o outro, que é justamente para você ter essa impressão visual da melhora ou da piora do fenômeno. Crestes, a gente tem a participação da rede privada, no total de creches, a participação da rede pública, no total de matrículas de creches. Tem também o indicador de atendimento, que são as matrículas em creches em relação à população de 0 a 3 anos. Como nós sabemos, o Plano Nacional de Educação, ele preconiza o atendimento de até 50% da população de 0 a 3 anos em creches. Um fenômeno que a gente vai ver aqui em vários dos indicadores que o sistema chama a atenção é o envelhecimento da população, isso está acontecendo no Brasil inteiro, especialmente no estado de São Paulo, especialmente em alguns municípios do estado de São Paulo. Isso tem um impacto importante nas políticas públicas de educação, porque dentro de alguns anos a gente deve começar a perceber uma mudança na evolução dessas políticas por conta de que, em termos quantitativos, nós teremos alcançado os níveis adequados de atendimento. O que deve acontecer, já está acontecendo em alguns municípios, em algumas regiões, é uma diminuição absoluta do número de crianças, em algumas faixas etárias, o que significa que você passa a ter menos pressão de demanda por vagas. E no limite você tem vagas sobrando. A gente vai ver que esses fenômenos já são visíveis em algumas regiões. Vamos mostrar esse indicador do IPVS. O IPVS é um indicador também calculado pela Fundação SEAD, em um outro contexto, exatamente dentro deste projeto, que é um indicador sintético de condições de vida. A última edição publicada se refere a 2010, isso porque a gente utiliza dados do censo demográfico, então ele só é atualizado cada vez que a gente tem os dados do censo. E o que o IPVS mede, o que ele pretende indicar, são as condições de vulnerabilidade social das regiões. Ele é calculado por setores censitários, portanto por áreas geográficas bastante pequenas, cruzando vários indicadores de condições socioeconômicas, e construindo um indicador de condição de vulnerabilidade. E aí o que a gente apresenta aqui no mapa, é o percentual da população dentro de cada município, que está nos piores grupos do IPVS, que são os grupos 5, 6 e 7, que são os grupos de alta vulnerabilidade. O que a gente vê aqui, por exemplo, em Campinas, a gente tem 13,2%, tinha em 2010, 13,2% da população vivendo em áreas de alta vulnerabilidade. O interessante desse indicador é porque ele consegue dar uma visão interna ao município. Embora a representação aqui seja do polígono do município, não é uma média da população municípica. A gente consegue ver dentro do município qual que é a distribuição das condições de vulnerabilidade. É uma história. Tentam dar uma visão geral também desses fenômenos que a gente está mostrando aqui. Ao entrar nessa área do sistema, o que a gente vê são os números totais do Estado para a educação infantil, creche. Nessa área aqui, no eixo... Mostra para a gente, por favor. Aqui. A gente vê que tem, de novo, se reproduz aquela organização que eu falei há pouco, a gente tem as informações de pré-escola, ensino fundamental, ensino médio, educação de jovens e adultos e condições econômicas. Mais uma vez, uma seleção de alguns indicadores. Vamos ver primeiro um pouquinho a organização aqui dos dados do Estado e logo em seguida a gente vê da região metropolitana de Campinas e do município de Campinas, especialmente. Então, o que a gente está vendo aqui, nesses dois gráficos, é a evolução da participação no total de matrículas em creche das redes de ensino. O azul são as privadas, exceto convenhadas, o vermelho, escuro, aqui, é municipal e o laranja é convenhado. A gente teria um verde, que seria estadual e federal, mas, como a gente sabe, em creches, a participação do estadual e federal é muito pequena, é imperceptível no gráfico. E aí, o que a gente vê aqui, com esses dois gráficos, um ao lado do outro, é a alteração, nessa configuração, entre os anos de 2009 e 2012. dessas categorias, foi um fruto dessa discussão entre a Fundação SEAD e a FDE, especialmente a nossa diretora, que no momento está licenciada, Maria Helena Guimarães Castro, que faz parte aqui do comitê da FEARC, que chegaram à conclusão que valia a pena chamar a atenção, destacar essa categoria, que são as creches convenhadas, porque são creches privadas, porém financiadas com verbas públicas. Então, são creches que recebem transferências do governo municipal, estadual e federal. O que a gente vê também, a maior parte, recebem transferências municipais. É o tamanho da população prevista para esses anos, o que a gente está vendo aqui é 2016, o gráfico mostra até 2020, a intenção na atualização que vai acontecer no sistema aqui é mostrar até 2024, por conta da regulamentação do plano. e o que a gente vê aqui é a diferença entre essas barras seria o número de vagas a serem criadas. E o interessante é a gente perceber essa tendência de declínio aqui, que é justamente o que eu falei por conta do envelhecimento do envelhecimento da população. E aqui é o percentual de docentes em creche com ensino superior, ou magistério, e auxiliares de creche também com o ensino médio completo. De novo, essa ideia de tentar atender essa reglamentação, essa tendência da política pública, da exigência desse nível de qualificação. E aqui é o número médio de alunos de creche por profissional. O que a gente percebe aqui é que teve um pico aqui em 2011, mas há uma tendência de queda. Eu acredito que interessa para o debate. Na região metropolitana de Campinas, a gente tinha em 2009, a participação da rede municipal nas creches era de 72,8%. Em 2012, essa participação diminuiu um pouco, caiu para 69,5%. Em contrapartida, as convenhadas, que eram de 7,2%, passaram a 13%. E as privadas também diminuíram a sua participação, que era de 20% e caiu para 17,5%. Aqui, no cruzamento entre o número de matrículas e a população, a gente vê que a gente tinha aqui alguma coisa da ordem de... Você pode pôr o mouse aqui, por favor? A gente vê o número aqui. Eram 10.500 matrículas na rede privada, mais... Quanto que aconteceu com isso? mais cerca de 50 mil na rede pública conveniada em 2012. E há uma previsão de que a população nessa faixa etária, metade da população nessa faixa etária, seja da ordem de 77.951 crianças. Em 2016. A receta continuada, eu acompanho e tenho ciência que ocorreu uma diminuição de 2009 para 2012. Convenhada em grova, por exemplo, a mãe... A mãe, a mãe, a mãe, a mãe, desculpa, eu não sei. Só para poder... Por isso, tem esse crescimento expressivo das convenhadas. diminuição até a da municipal que tem que ver na região metropolitana. Diminuiu a... É, nós vamos ver os números específicos do município de Campinas em seguida. Esse aqui é da região metropolitana. É, no município de Campinas a gente vai ver como é que é esse comportamento. Na região metropolitana de Campinas é de 40,91%. Maior do que o Estado. E aqui, aqueles dados que a gente tinha visto, do percentual de docentes com ensino superior ao magistério e de auxiliares. Então, de docentes é da ordem de 90,6% tem ensino superior ao magistério. E o número médio de alunos por profissional também é aquela queda, né, de 2011 para 2012. É, de novo, chamando a atenção, que a escala aqui é pequena, vai de 4,5 a 7. Então, cada alteração aqui é da ordem dos centésimos. Encontrar, né, e aí ele mostrou Campinas, que a lei me fez para clicar em cima do município de Campinas e aí ele já carrega os gráficos. Então, vamos aos dados. O privado, em 2009, era 21%, cresceu um pouquinho em 2012, 21,3%. E as conveniadas eram 12,1%, diminuíam um pouquinho até 10,5%. Como eu falei, eu vou querer ouvir depois no debate as explicações para isso, porque eu não sei quais são as explicações aqui, espero que vocês saibam. E aqui as taxas de atendimento. De novo, é importante prestar atenção na escala aqui, né, em 2011, a gente tinha na linha azul, isso, 2011 era 40,97%, em 2012, 40,14%. Vou chamar a atenção que a gente está falando aqui de taxa de atendimento e a gente está cruzando o número de matrículas com a projeção da população. E aqui, mais uma vez, os dados de qualificação dos docentes e dos auxiliares de creche, esses números a gente vai ver que se repetem bastante, num nível bastante alto, na maioria dos municípios do Estado, sempre acima de 90%. Há algumas exceções, alguns municípios em que essas taxas não têm sido alcançadas. E aí, para localizar esses municípios, interessante olhar aquela funcionalidade que a gente tinha visto antes, que eram os mapas. Aí, quando você coloca essa variável no mapa, vai indicar onde é que são os bolsões, onde é que essa situação está menos resolvida. E aqui, o número médio de alunos de crédito profissional. Aqui tem várias informações do governador. Ah, ok. Mas, quando a gente entra no outro lado do Estado, a gente vê que é o governador, do vice, do presidente da Assembleia e os indicadores do Estado. A Helena já selecionou o plano administrativo, o dado do Estado, que é justamente para a gente ter uma comparação, e o dado do município. Então, vamos ver lá o eixo educação. Por favor, aqui. Então, a gente tem aqui números absolutos, tamanho de matrículas e creches, na pré-escola, em cada um dos níveis de ensino. E aqui, alguns indicadores, essa aproximação da taxa de atendimento, que é de 40%, da população de 0 a 3 anos, em relação ao número de matrícula. No município de Campinas, é de 40%, na região metropolitana é de 39,8%, no Estado em São Paulo, em 37,4%. Aí, taxa de analfabetismo, que é medida pelo Censo, a taxa de escolarização líquida da população de 6 a 14 anos, que é bastante alta, por conta das políticas que vêm sendo implementadas no Estado já há alguns anos, e a taxa de escolarização líquida da população de 15 a 17 anos, essa já é um desafio ainda a ser superado, que é principalmente do atendimento do ensino médio. Você pode selecionar os indicadores que você quer ver para vários anos, para várias regiões, e depois você pode exportar isso para análise. Vamos fazer uma consulta rapidinha aqui. Só antes chamar a atenção também para mais uma das funções, uma das coisas que você pode fazer, e aí a gente quando apresenta o sistema num fórum parificado como esse, de especialistas, o que a gente tem nenhuma intenção de a gente rastear, nada, só para que você possa guardar as suas consultas, a gente vai ver que para fazer uma consulta você tem que passar por três ou quatro passos de navegação, e aí quando você está interessado em um determinado conjunto de indicadores, vale a pena você fazer a consulta e guardar, porque depois você pode incluir outros indicadores, incluir outros anos. E aí